Oi, bailarinas! Tudo bom com vocês? Eu sou a Tia Débora e vamos começar mais uma aula de balé. Como eu falei na aula anterior, eu estou com muita saudade e eu desejo muito que você e sua família fique bem, tá bom? Chama todo mundo que está na sua casa para começar essa aula. Vamos lá! Hoje a gente vai fazer um chocalho e para você conseguir fazer esse chocalho é uma coisinha que faz barulho. Você vai precisar de um potinho que tampe bem, que lacre, bem assim, tá bom? E você vai precisar de milho de pipoca. Se você não tiver milho de pipoca, você pode usar pedrinhas, tá bom? Que tiver aí perto da sua casa ou também feijão ou arroz. Arroz ele fica um barulhinho bem mais fininho, tá bom meninas? Mas também dá certo. E aí você vai pegar um pouquinho de milho ou do que você tiver na sua casa e vai colocar dentro do potinho. O tanto que você quiser, mas não precisa encher, só um pouquinho mesmo. Você fecha bem, tá bom? Se você não tiver um potinho desse, você pode pegar uma vasilhinha e cobrir com bastante sacolinha, bastante mesmo. Mas cobre bem para quando você balançar não voar. E nós vamos usar hoje isso na nossa aula, para o alongamento e para o exercício, tá bom meninas? Meninas, vamos para o nosso alongamento agora com o nosso chocalhinho, tá bom? Você vai sentar com postura, pezinho de borboletinha, perninhas de borboletinha. E nós vamos fazer assim, vamos fazer a borboletinha. Um, dois, três, chocalhinho. Um, dois, três. Aí. Um, dois, três, chocalhinho. Um, dois, três. Tá bom? A gente vai repetir assim quatro vezes e aí depois eu explico o próximo. Vamos lá? Um, dois, três. 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 E... A última vez. Um, dois, três. E... Tá bom, meninas? Agora nós vamos esticar a nossa perninha. Estica ela bem. Arruma a sua sainha. Lembra da postura, tá bom? Pescoção de girafa, costas bem retas. Você pode colocar a mãozinha aqui no joelhinho. Não precisa colocar ela na cintura nesse movimento, tá bom? Nesse alongamento. Nós vamos mexer um pezinho, ó, vai fazer ponta. Ponta, flex, voltou. O outro. Ponta, flex, voltou. Quando você fizer isso, ponta, flex com a perninha direita, ponta, flex com a perninha esquerda, você vai pegar o seu chocalho e vai repetir. Um, dois, três e colocar de volta. Combinado? Vamos lá. Ponta, flex, ponta, flex. Mais uma vez. Agora com a perninha esquerda. Ponta, flex. Ponta, flex. E... Tá bom? Agora segura lá no seu pezinho. Lembra do pezinho de chulé. E puxa bem forte. Isso. Segura um tempinho. Depois faz ponta com os dois. Tá bom? Bracinho de primeira posição. E você vai até onde você consegue, olhando lá pro seu joelhinho. E conta. Um, dois, três, quatro e cinco, seis, sete, oito. Voltou. Bracinho de primeira posição. Segunda posição. Mãozinha na cintura. E esse foi o nosso alongamento. Vamos para o nosso exercício agora. Bailarina, pegue seu chocalho. O exercício que nós vamos fazer, ele é de ritmo, tá bom? E o movimento vai ser meia ponta da bailarina. Meia ponta da bailarina do pé. Então assim, você vai ter que ouvir bem. Por quê? A tia Débora vai mexer o chocalho bem rápido. Depois, bem devagarzinho. E nisso, você vai ter que andar na sua sala, ou onde você estiver fazendo a sua aula, no ritmo que a tia Débora mexer o chocalho. Então, eu vou mexer bem rápido, você vai fazer o quê? Bem devagar. Um pouquinho mais rápido. Bem devagar. Deu para entender um pouquinho? É meio doido isso, mas é legal, você vai se divertir. Então, vamos começar. A tia Débora vai mexer agora, só para você fazer, para você entender. Vai lá, bem devagarzinho. Um pouquinho mais rápido. Bem rápido. Deu para entender? Então, vamos começar. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito. Bem devagarzinho. Um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Mais rápido. Agora, bem rápido. Entendeu, meninas? Agora, vamos repetir mais uma vez. Agora, a gente vai começar bem rápido, e depois vai para o devagar, tá bom? Se posiciona aí no cantinho da sua sala, ou de você estiver fazendo a sua aula. Vamos lá. Sete, oito e... Agora, um pouquinho mais devagar. E agora, bem devagarzinho. Meninas, e esse foi o nosso exercício. Meninas, bailarinas da tia Débora. Nós vamos usar o chucalinho para a nossa dança, mas é só um pouquinho. A nossa música hoje é do filme A Bailarina. Vou deixar essa dica para vocês assistirem em casa, tá bom? Esse filme é muito legal. E nós vamos nos posicionar do lado esquerdo da nossa sala de balé, que no caso é o lugar da sua casa. E para a gente começar, tá bom? Então, se prepara aí que vai vir uma dança bem legal para você me acompanhar. E para a gente começar, tá bom? E para a gente começar, tá bom? E para a gente começar, tá bom? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu adorei a nossa aula. Eu espero que vocês também tenham gostado. Vamos para a nossa reverência. Segura a sua sainha. Joga flores. Joga flores. Tá bom? Pontinha de bailarina aí. Obrigada. Mais uma vez. Joga flores. Joga flores. Pontinha de bailarina. Obrigada. Um grande beijo para você. Tá bom? E até a próxima aula.